Muito importante essa homenagem hoje à Câmara Municipal, em parceria com a maçonaria, entregando aí o título para quem participou do desfile cívico da nossa cidade. Eu gostaria, em nome do Poder Legislativo, parabenizar a loja União Maçônica de Azerência, a loja Rodovale de Alencar, a Grande Oriente, enfim, a todos os maçons aqui presentes que estão fazendo essa grande homenagem às pessoas que participaram dos desfiles, né? E o Sr. Venerado Neves está aqui presente, juntamente com o Loro Estudos, que somos irmãos da Irmandade da Maçonaria, e é uma grande luta, um grande benefício. A maçonaria vem ao povo agora, a maçonaria está se deslocando até a comunidade para que nós possamos abrir as portas da maçonaria, não só para as comunidades, como esses diplomas que estão sendo recebidos agora, mas também com outras ações que a maçonaria tem internamente, que é uma coisa que ninguém divulga, né? A gente trabalha no silêncio, mas nós temos muita ação para dar ainda mais ao povo cajazeirense e ao povo mundial. Um evento extremamente importante. Pela primeira vez na história de Cajazeiras, a sociedade civil organizada reconhece o trabalho das instituições que participaram do desfile cívico do dia 22 de agosto e do dia 7 de setembro. Eu dizia, inclusive, na minha fala, que a sociedade civil reconhece e prestigia quando vai à Avenida Padre Rulim. Entretanto, nenhuma outra instituição tinha feito reconhecimento público, certificando todas essas instituições como a grande loja Oriente do Brasil, a maçonaria de Cajazeiras, comandada pelo Capitão II, que promoveu essa solenidade. Inclusive, ele me dizia que a Liga de Defesa Nacional e a maçonaria só promovem esse tipo de evento na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. E Cajazeiras, dado o trabalho que foi realizado nessas duas datas, fez com que motivasse a Liga de Defesa Nacional e a maçonaria a fazer a entrega dessa certificação. Então, para nós é motivo de muito orgulho, de muita honra, mas, sobretudo, um momento para aplaudir todas aquelas instituições e os profissionais que estiveram envolvidos no trabalho que desfilaram nessas duas datas. E a gente quer aqui agradecer a maçonaria por esse reconhecimento, mas, acima de tudo, eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Promoção Social, os nossos técnicos, os nossos coordenadores, e, acima de tudo, a nossa coordenadora pedagógica, a doutora Danusa, que foi responsável por esse desfile. Então, é com ela que nós dividimos todos os louros que recebemos no dia de hoje. Parabenizar as nossas coordenadoras, os nossos grupos de trabalho e dizer que esse é um momento de elogio, mas que aumenta a nossa responsabilidade. É um compromisso maior depois que nós recebermos essa comanda. Secretária, no seu discurso, eu percebi que a senhora, além de elogiar para o trabalho feito, fez algumas declarações que chamam a atenção da nossa reportagem concernente às crianças que são vendidas aqui na cidade de Carrizeiras. Por que essa denúncia foi feita? Não, não é que foi uma denúncia. A gente apenas está convocando a sociedade civil para vir tirar um reconhecimento da gestão, da preocupação da gestão, para vir se disputar nós, porque, graças a Deus, a gente já está vendo uma melhoria, no acompanhamento que a gente está fazendo em relação aos programas sociais. porque esses programas, eles estavam tendo desvio de função e nós estamos tendo esse cuidado e, por isso, nós estamos diminuindo os jovens e adolescentes pelas ruas, as mulheres que perambulavam pelas ruas e nós estamos tentando dar a esses cidadãos melhores dias de vida. Por que a cidade de Carrizeiras hoje está recebendo esse título por parte da maçonaria? Primeiro pelo reconhecimento cívico, não é? A maçonaria Grande Oriente do Brasil, o Estado da Paraíba, em nome do nosso eminente grão-mestre Aderaldo Pereira de Oliveira, juntamente com o representante da Liga de Defesa, nosso querido irmão Juvenal da Rois, todos os anos nós sempre fazemos o desfile cívico 7 de setembro. E hoje, de maneira especial, a maçonaria representada pelo Grande Oriente do Brasil, Paraíba, faz essa homenagem a todas as entidades aqui da cidade de Carrizeiras, porque participaram no dia 7 de setembro desse desfile cívico, que é resgatar o patriotismo nacional. Quantas cidades recebem esse título hoje no Estado da Paraíba? Olha, o nosso irmão da Rois pode especificar maior, melhor para você. Nós temos conhecimento aqui de uma pessoa, Campina Grande e Patos, e agora a cidade de Carrizeiras. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui na cidade de Carrizeiras e esperamos outra oportunidade no próximo ano voltar a encontrar os amigos aqui, irmãos da cidade de Carrizeiras.